Foi preso nos Estados Unidos um homem de 34 anos condenado pela justiça pelo crime de tráfico de drogas. O júri foi realizado na cidade de Caratinga em fevereiro do ano passado. Miguel Brás volta ao vivo com esse caso, Miguel. É isso mesmo, Saulo. De acordo com as autoridades, o homem de 34 anos foi preso em Somerville, no estado de Massachusetts, em cumprimento de mandado de captura internacional. Em 2011, ele já havia sido preso pelo crime de tráfico de drogas, estava em liberdade provisória e o processo resultou na condenação dele. Ainda de acordo com as autoridades, o homem entrou ilegalmente nos Estados Unidos em dezembro de 2021. Ele foi detido e, após pagar fiança, foi libertado. Depois disso, não compareceu em nenhuma audiência da corte de imigração e então ele se tornou um fugitivo na justiça americana. A justiça brasileira informou as autoridades americanas que o homem morava na região de Boston. O brasileiro está sob custódia da imigração e alfândega dos Estados Unidos e agora aguardam a audiência judicial para, sim, dar início ao processo de exportação. Ou seja, trazer o homem ao Brasil para cumprir a pena que a ele foi deferida pela justiça. Eu volto com você, Saulo.